Música Os deputados que integram a Comissão de Segurança Pública fizeram uma visita técnica ao CASE, Centro de Atendimento Socioeducativo de São José, na Grande Florianópolis. A comitiva foi verificar as condições do local e saber por que a unidade não está funcionando com a total capacidade. O CASE tem espaço para 90 internos, mas hoje está com 40 adolescentes. Além disso, a unidade está sob interdição judicial. Eu senti aqui, de todo o coração, uma vontade muito grande dos agentes em recuperar esses jovens. Eu encontrei em alguns deles um desejo de fato de aplicar aqui programas que os jovens possam obter uma segunda alternativa laboral, mas hoje a gente tem um conflito posto. É isso, tem um conflito com o sistema judiciário que precisa imediatamente ser revisto, tem condições legais e a Assembleia vai se posicionar. O CASE de São José conta com uma equipe de 160 pessoas, sendo que 25 são agentes que atuam no complexo onde ficam as celas. Os parlamentares visitaram todas as alas do Centro Socioeducativo, inclusive as que não são utilizadas atualmente por causa da interdição judicial. A partir daqui nós fazermos uma avaliação para que a Assembleia também possa se posicionar com mais segurança e com mais informações e também com mais veracidade de todas as informações que são nos repassadas. A comitiva da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa definiu que vai convidar a juíza da Vara da Infância e Juventude de São José para uma reunião do colegiado, para entender melhor a situação. A equipe que trabalha no CASE apoia a decisão e espera que a unidade passe a ser administrada pelo governo do Estado. Se o Executivo não consegue administrar e fazer um bom trabalho para que esse adolescente volte para a sociedade da melhor forma possível, isso vai ser prejudicial para a própria sociedade. Então com essa interferência do judiciário, a sociedade não vai receber um adolescente conforme ela deseja. Uma incrível e absurda interferência do judiciário em um trabalho que deveria estar sendo bem feito e que conta com a boa vontade dos agentes para realizar esse trabalho. Infelizmente o judiciário, através de medidas e medidas, decisões e decisões que estão se acumulando, uma mais absurda que a outra, está impedindo que esse trabalho seja bem feito. Vamos acompanhar, a comissão vai acompanhar as ocorrências, o trabalho dos agentes, o funcionamento da casa para que tenhamos as melhores condições de atendimento dos menores e também de trabalho para os profissionais. Com tudo isso, melhorando a segurança pública de Santa Catarina.